Vamos falar de questões relacionadas com música portuguesa. Secret Lie é o nome da banda que lhe vou apresentar hoje. Estão a trabalhar na Gulegã o seu primeiro disco, que vai chegar por aí no verão. Entretanto, já têm uma música nos Morangos com a Suca, a série de verão. Essa série que dá na TVI vai ter também participação deste quarteto, que está então a trabalhar no primeiro álbum de rock alternativo, melódico-sinfónico, digamos assim, com um excelente trabalho de violinos a apoiar os tradicionais de guitarra, baixo e bateria, que fazem parte deste género de bandas de rock alternativo. Também os violinos de Pedro Teixeira, elemento dos Corvos, faz parte deste trabalho do Secret Lie. Ele diz que já tem o primeiro single, então, para essa série televisiva dos adolescentes, chamado My Blood, o meu sangue. Vamos ouvir então o Secret Lie, uma banda composta para além de Pedro Teixeira dos Corvos, também por outra cara conhecida da televisão, a cara de Sara Madeira, que foi uma das personagens também na TVI do programa Uma Canção Para Ti. Ainda muito jovem, cantava nesse programa, com cerca de 13, 14 anos. Agora, à beira dos 18, dá voz a este projeto Secret Lie. Ainda na guitarra, um membro aqui de bem perto da cançaria, Adelino Duarte, compõe também este quarteto Secret Lie. Vamos então escutar já de seguida My Blood, é o nome do tema que lança esta banda que está a trabalhar da Golgã para não só Portugal, mas também Além Fronteiras. I look for words of truth, then express my feeling. So much to tell you in such a short time You are the one that bore the fruit of life Mom, I sing for you Lord from my heart Mom, you mean so much to me You're the sun that lights my being You are my love, my blood I'll always say that you You are my love, my blood So grateful for all that you and I hum the light And again, you will be photographers and see you in just a short time So much to tellach, there is睡ing around you turnuarias, look for应like, e envie bedrooms And Kansas City's life Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.